Eu comecei na lateral esquerda. Aí pra atacar era fácil, mas pra defender era o problema. Pra jogar na linha ia bem, agora pra voltar, pra marcar, precisava de um táxi, como eles falavam. Mas era assim mesmo, era meio preguiçoso pra correr. Meu pai ali, treinando os garotos, por algum motivo, não sei qual, acabou colocando o Edson no gol. E no gol, meu pai viu que ele tinha caquete pra goleiro. E meu pai gostou, ele falou assim, olha, eu acho que você tem potencial no gol. Aí ali no gol foi uma paixão à primeira vista. Inclusive ele falou pra mãe que não queria mais jogar na linha. Mãe, fala pro professor Gibas que eu não quero mais jogar na linha, quero jogar no gol. Falei, então tá bom, vou falar com ele. No primeiro dia que eu fui pro gol, já no treino lá, eu já peguei pra caramba. E ali, dali eu não saí mais. Mas meu pai sempre viu algo diferente no Edson, e ele sempre acreditou, de fato, no potencial do Edson. Ele falou assim, ai, dona Joelma, esses meninos vão dar futuro pra senhora. Eu falei, será, Gibas? Ele falou, vai. Se eu tô aqui hoje também é por mérito do Gibas, principalmente do Gilberto e do Osias e da Escolinha também, que foi um lugar que eu aprendi muito. Essa foto aqui é quando ele ainda era criança, né? E ele jogando no São Paulo, inclusive aqui do lado dele é o Severo. Meu pai levou ele pra fazer teste no São Paulo, e ele já como goleiro já se destacou, foi aprovado. Então isso aqui, ele tava no São Paulo. Aqui embaixo foi uma outra oportunidade também, tá o meu pai junto com ele. Sempre que ele tinha possibilidade, ele vinha aqui pra visitar. Então ele sempre vinha, sempre falava com as crianças, tirava foto, enfim, tem vários registros do Gordo aqui com o projeto. Muito bom. Eu vi vídeos da história dele, e eu sei que ele já jogou aqui, e ele é um bom goleiro. A gente vem de comunidade carente, pessoas que passam muitas dificuldades. Tem muitas fotos dele lá no vestiário. Daí já é uma inspiração pra cada goleiro que quer se tornar um goleiro que nem ele, ou um jogador de linha. Eu sempre tive foco na minha cabeça, determinação, sempre trabalhei o máximo, sempre dei meu máximo por onde eu passei. Meu sonho é ser um jogador que nem ele, ele joga no Manchester. Muita gente querendo destruir seus sonhos. E só você pode construir ele. É, inspira bastante, porque a gente percebe que tem como chegar lá e é uma inspiração pra todos. E aí a gente ia ter um clássico contra o esporte fora. O esporte estava em primeiro, com um ponto de diferença nosso, de nós. E um dia antes do clássico, o Júlio César se machucou. Essa semana do derby foi uma semana muito tensa, digamos. E nessa altura estávamos a um ponto do Sporting e íamos jogar alvalade. E era um jogo fundamental. Se perdéssemos esse jogo, o título podia realmente fugir. E um dia antes, no treinamento, eu me lesionei. Uma lesão séria, no qual eu tentei de todas as maneiras jogar, pela importância do jogo. Porque todo jogador quer jogar um derby. Houve esse contratempo, porque estava um guarda-redes com muita experiência a jogar. E tivemos que pôr um miúdo, na altura um miúdo, a jogar. Aí o cara chegou pra mim, sabe que amanhã você vai jogar, né? Eu falei, opa, era a oportunidade que eu queria. Ederson, o jovem brasileiro de 22 anos, que avança para o Onze, por via da lesão de última hora de Júlio César. Nós nunca sabemos quando é que um primeiro jogo, não sabemos quando acontece e não sabemos qual é a reação. Mas a probabilidade de correr bem, eu entendi que era muita. Aliado a isso, houve um grande papel do Júlio, do Júlio César, nesse momento. E eu lembro perfeitamente que na reunião técnica, antes de irmos para o Valade, eu pedi a palavra e me direcionei ao Ederson, né? Porque eu acho que era importante eu fazer aquilo naquele momento. Não só o Ederson, não só eu e nós, a equipa técnica, a possibilitar, dar uma imagem de tranquilidade. Como também o Júlio, a transmitir essa segurança para toda a gente, foi muito importante para o sucesso daquele jogo. Ambiente impressionante em Alvalade. É a melhor assistência da temporada. 50 mil espectadores. Eu estava tranquilo, porque eu sabia das minhas qualidades. Eu treinei para jogar, jogando ou não. Sempre me preparei da mesma forma. E ali começou a minha história mesmo no Benfica, né? Acho que o que o Ederson pôde demonstrar ali, já de início, foi a personalidade. E o Ederson em nenhum momento se omitiu, digamos assim, dentro da partida. A maior parte das pessoas pensam que o Breno Ruiz falhou uma bola fácil, depois de um cruzamento dos jogadores do Sporting. Mas não é verdade. A verdade é que o Ederson tentou interceptar o cruzamento e toca ligeiramente na bola e interfere naquilo que é decisão e execução do Breno Ruiz. E ele resolveu muitos dos problemas por antecipação. Antecipar as ações e tomar decisões muito mais simples do que estar a fazer grandes defesas. E, portanto, o Ederson deu essa confiança, essa tranquilidade. O Benfica ganha em Alvalade e passa a ser o comandante isolado do campeonato nacional. Aí ali a confiança vai aonde? Vai lá no céu. Era partida após partida, evoluindo e mostrando segurança. E o treinador entendeu, após a minha recuperação, que ele deveria continuar. Quando ele veio, passei aqui a primeira vez, que veio de Portugal, ele já veio com o nome dele escrito aqui, Ederson, e a letra do pai, e meu nome, né? Aí eu já fiquei meio assim, porque eu não sou muito fã de tatuagem. Por meu gosto, eles não tinham tatuagem, mas se eles gostam, né? A letra do pai. Ok. O que é isso? Olha. O leão. O leão. O leão. Uau. Impressivo. O leão. O leão. O leão. O leão, meu signo. O leão, pra mim, tem foco, tem determinação. O leão, quando está com fome, ele se concentra pra caçar. Então, é basicamente o que eu tive pra mim. Eu tenho que estar focado no jogo e caçar. Quando ele chegou aqui, né? Pô, muito tatuado e tal, tatuagem por todos os lados. As pessoas falam assim, pô, esse cara deve ser muito louco e tal. Ele é aquele cara que está calmo, eu sei. Mas be careful. Be careful. You don't know when, you don't know when he's gonna sprout, you know? Ele é doido, ele é doido. Mas doido no bom sentido. Ele é um cara que ele não tem medo de nada. O Ederson, no início, era um pouco misterioso pra mim, digamos assim. Mas depois, com a nossa convivência, eu entendi que realmente era um garoto sensacional, mas extremamente louco, sem dúvida nenhuma. Mas o Ederson é intenso. Pra acompanhar o bicho, tem que ter bala da agulha também. Senão, não dá certo, não. Ai, ai, meu... Não, não. Não vejo assim, no... Nessa palavra meio doido. Eu acho que ele é um cara que defende ali o seu. Eu acho que ele não tá errado, não, meu. Eu, pra defender o meu, legalmente, eu faria e faço a mesma coisa que ele. Olhando o Ederson, o filho, hoje é o Ederson pai, né, no dia a dia. Conheço, é um excelente pai. É um cara fantástico, ele ama os filhos. Ele gosta muito de criança, né, ele tem aquele jeito dele, parece meio fechadão, mas ele é um cara bacana, uma pessoa bacana, do bem. Tudo bem. Yasmin? Sim. Você gosta da escolinha? Uhum. Como é o nome da sua amiguinha nova que você falou pro pai? Ivory. Como? Ivory. Ivory? Uhum. Você gosta dela? Uhum. Ela é boa amiguinha? Uhum. Não? Não, qual é o nome da sua melhor amiga? Neymar? Mariana. Mariana. Mariana? Como que é o nome do pai da Mariana? Fernandinho. Fernandinho? Ele joga onde? No City. Joga no City. É o capitão, né? Chegamos. Acho. Aham. Vamos. Dá tchau pra câmera. Dá tchau. 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 Não, eu sempre levo eles pra escola. Já é rotina, é caminho pro treino também. Eu só não levo quando não dá, quando eu tenho um jogo no meio de semana, assim. Aí eu não levo. É, cara, passa um filme na cabeça, né? Quando você vê de onde você veio, onde você pode chegar, assim. O tanto de obstáculo que você teve que ultrapassar, onde muita gente não acreditava. Mas o único que tinha que acreditar era eu, né? Eu e meus pais, minha família, minha esposa também. Nós acreditamos muito, né? Me abdiquei de muitas coisas, né? No começo da minha infância. Mas que valeram a pena, né? Que valeram a pena, né? Porque eu quero que ela seja bem no grande. Que valeram a pena.